A emergência do Hospital Municipal César Santos em Passfundo ganhou um reforço. Alunos do curso de Medicina da UPF começaram a prestar atendimento. Uma cena que vai se tornar comum na vida profissional de Gabriela. Ela e a colega fazem as perguntas necessárias para chegar ao diagnóstico, depois o exame físico. O atendimento está sendo feito por alunos do nono semestre do curso de Medicina da UPF, por meio de um convênio entre a Prefeitura e a Universidade. É a primeira vez que os alunos atendem casos de emergência, o que exige uma abordagem diferente do atendimento feito em ambulatórios. É um desafio, na verdade, o que a gente está passando, porque a gente não conhece o paciente, a gente tem que fazer toda uma investigação clínica da primeira vez que a gente está vendo ele. É um paciente que chega com sintomas e a gente vai atender eles e vai procurar um diagnóstico, vai investigar também, mas é uma investigação mais breve. O atendimento durou pouco mais de 20 minutos e tudo foi acompanhado pelo médico e professor das alunas. Vários aspectos a desenvolver. Eles têm o aspecto do recebimento, do acolhimento aos pacientes, têm um aspecto de observar que tipo de alterações têm aqueles pacientes e neste tipo de atendimento aqui tem que ser um atendimento mais rápido, porque tem muitos pacientes que precisando de atendimento, tem um atendimento de emergência. É bem diferente dos atendimentos que estão acostumados a fazer em ambulatórios, em consultórios normais. Os alunos do nono semestre do curso de medicina da UPF estão atendendo na emergência do hospital municipal há três semanas. Na pediatria, já faz mais tempo, há um ano. Uma imersão de atendimento considerada fundamental para a formação dos futuros médicos. Ele vem com uma queixa de tosse, de seca a um dia, ela acompanha bastante choro e recusa alimentar. Ele fez um tratamento prévio com azitromicina de 600mg uma vez ao dia por sete dias. A gente deixa eles fazerem o atendimento sozinhos e aí depois a gente revisa toda a história e todo o exame físico. Dessa maneira a gente consegue dar segurança para o paciente de que ele foi visto tanto pelo aluno quanto pelo professor e aí a gente revisa sempre a história, o exame, a prescrição, explica as condutas. Os alunos podem ver a prática, não só a parte teórica de que sempre acontece.